Um acidente foi registrado na manhã de hoje com agentes da Fundação Renascer e dois custodiados. O veículo capotou na rodovia estadual que liga a Divina Pastora ao povoado Lagoa Grande, em Siriri. O carro seguia para uma audiência em Candete, São Francisco. De acordo com o Major Deni Ricardo, comandante do BPRV, houve uma saída de pista seguida de capotamento. No veículo, estavam três agentes da Fundação Renascer e dois custodiados. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. As vítimas foram conduzidas para o Hospital de Urgência de Sergipe. Por nota, a direção da Fundação Renascer lamentou o ocorrido e informou que está contribuindo com os peritos com o objetivo de identificar os motivos que resultaram no acidente. Ainda a segunda nota, as vítimas, bem como as respectivas famílias, estão recebendo a atenção que o caso requer. Tá bom?